Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo no canal, estamos aqui na Via Dutra, a próxima resente está do Rio de Janeiro, hoje o nosso vídeo é direcionado aos amantes de tênis, estamos indo ver o primeiro dia de jogos do Rio Open, 2023, estamos chegando aqui na divisa de São Paulo para o Rio de Janeiro, vocês podem ver pelas placas de sinalizações aí, acabamos de chegar aí no Rio de Janeiro, vamos mostrar para vocês aqui como é que é a estrutura do torneio ATP 500 do Rio de Janeiro, se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição, dê seu like, se você gostar do vídeo compartilhe com seus amigos, em breve a gente volta para mostrar mais desse percurso para vocês aí, estamos agora aqui em Piraí, vamos sair de volta da redonda, vai ser uma serrinha aqui, parece que 9 e 5 e 10 ônibus, Continuamos aqui na luta ainda, trânsito bastante, mas sem pontos de parada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Próximo aqui agora é a Serra das Araras, um quilômetro voltando, e o destino está ficando cada vez mais próximo. A Serra das Araras, um quilômetro voltando, e o destino está ficando cada vez mais próximo. A Serra das Araras, um quilômetro voltando, e o destino está ficando cada vez mais próximo. Começou uma descida da Serra aqui. Um quilômetro voltando, dois, três, três. Um quilômetro voltando, um quilômetro voltando, e o destino está ficando cada vez mais próximo. Um quilômetro voltando, um quilômetro voltando, e o destino está ficando cada vez mais próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tá um trecho em obras ainda e aí paro. Já foi liberado, mas tem que manter em baixa velocidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tinha internet Tinha no final da descida Agora vamos Estão com a infância